Sabe, teve um dia que eu queria ter algo muito melhor do que isso, mas, tudo que a gente tem ao longo das nossas vidas, é o que a gente plantamos. Cultivar para ter algo é difícil, sacrifício para oferecer. Sabedoria ninguém rouba, os objetos levam e assaltam. Longo tempo, em mil pensamentos. Gosteza, momentos, alegria idem. Gosteza, momentos, alegria idem. Gosteza, momentos, alegria idem. Gosteza, momentos, alegria idem. O barulho é um espaço. E me tira a inspiração. Silêncio, eu quebro com a minha canção. Momentos tortuosos. Gosteza, momentos, alegria idem. Gosteza, momentos, alegria idem. Uns aos outros, o prêmio de quem tem Tudo ao real fato é bem A força O que quer Todo sujeito Assim são defeitos que todos têm Tem mão em ter Para sobreviver Todos têm Que todos têm mão Todos têm mão em Sobreviver É assim mesmo O que acontece todos os dias nas nossas vidas Momentos Bons Prazerosos Momentos de tristeza, de raiva e rancor e ódio Assim caminha O ser humano Nos outros estábamos O canção Tchau 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 Tchau